Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como o Galaxy Z Fold 5 vem sendo produtivo no meu dia a dia e também mostrar um pouco mais das possibilidades que ele pode apresentar pra vocês no seu uso do dia a dia. Tudo logo após a vinheta, então roda a vinheta! E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu já estou usando aqui o Galaxy Z Fold 5 já há uns 10 dias mais ou menos e galera, eu já testei o Z Fold 2, Z Fold 3, Z Fold 4, Z Fold 5 e não tem nenhum smartphone que seja mais produtivo, na minha opinião, que esses carinhas aqui, né? Os dobráveis com tamanho de tablet da Samsung. Antes da gente dar seguimento aqui com o vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho e não esqueça, tá galera? Sempre deixe aí os melhores links nas descrições com os melhores descontos do Brasil, beleza? A gente tem parceria aí com as melhores lojas, você pode parcelar em até 10 vezes ou 12 vezes sem juros no cartão, beleza? E sem mais enrolações, bora aqui que eu vou mostrar pra vocês como o Galaxy Z Fold 5 vem sendo produtivo no meu dia a dia e mais uns extras aí de como ele pode ser produtivo. Pra quem trabalha com escrita, com planilha, pra quem é gamer, galera, tá show de bola essas dicas, vem comigo! A primeira dica é pra quem trabalha com escrita ou leitura. Imagina você ter uma tela desse tamanho aqui, ó, pra você ler ou talvez pra você editar os seus textos, galera. Pois é, com o Galaxy Z Fold 5 você consegue ter um campo de visão enorme, né? Trazendo muito mais benefício, né? Eu particularmente odeio escrever em um celular normal, um smartphone normal, né? Porque a gente tem pouco campo de visão, eu sempre prefiro o computador. Mas nem sempre o computador, o notebook pode estar com a gente, né? Próximo a gente. Então você tendo um smartphone, ó, que faz isso aqui, né? Tá aqui no seu bolso, nesse formato aqui. E você abre ele aqui e simplesmente você tem todo esse campo de visão aqui, faz toda a diferença, tá? Outro ponto, ó, é que o teclado fica aqui nessa parte aqui de baixo aqui, mas você pode retirar esse teclado conectando um teclado via Bluetooth, né? E tendo toda a tela do dispositivo como uma tela de monitor mesmo, o que faz toda a diferença. Pra quem é editor, pra quem trabalha com roteiros, pra quem trabalha com escrita, jornalista, cara, isso daqui te torna muito mais produtivo. Não tem como negar, né? Então, pra textos, ele é imbatível, na minha opinião. E já que eu falei em textos, né, o que você lembra depois disso? As famosas planilhas, tá? E eu vou mostrar pra vocês aqui uma planilha que eu fiz no Z Fold 4 o ano passado, quando eu testei ele aqui, galera. Olha só essa planilha aqui, o campo de visão que você tem pra editar, pra você poder ter o controle do seu trabalho. Pra quem não sabe, eu trabalho com elétrica, né? Então, é muito importante pra mim ter o controle de tudo que foi feito ali na obra, no projeto, né? Então, aqui eu tenho todos os cabos que foram lançados, se ele foi lançado 100% ou não, se ele foi amarrado, se foi feito o teste naquele cabo, o teste de isolação, né? Mas isso, cara, é somente no meu trabalho. Imagina isso no seu campo de visão, você tendo o controle aí da sua fábrica, você tendo o controle de tudo que dá pra se usar usando um Excel. Então, galera, olha só o campo de visão. Chega a ser até confortável pros olhos, né? Porque no celular, cara, você tem que ficar arrastando pro lado, arrasta pro outro, vai pra cima, vai pra baixo. E, às vezes, você não consegue visualizar perfeitamente a planilha. Aqui no Galaxy Z Fold 5, não, tá? E, galera, lembrando que essas dicas que eu tô dando aqui, tá? Pode ser pro Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3, Z Fold 2 ou Z Fold 1, tá? Qualquer smartphone da Samsung que tenha essa tela enorme aqui, beleza? Outra coisa bacana que dá pra fazer no Galaxy Z Fold 5 é trabalhar com imagens, né? Se você trabalha no Canva, você usa aí o seu smartphone pra fazer formatação dentro do Canva, né? Fazer capa pra vídeo, se você é produtor de conteúdo ou simplesmente se você trabalha realmente com fotografia. Olha só o campo de visão que você tem aqui, ó, trabalhando com Canva aqui no Galaxy Z Fold 5, tá? Vocês podem ver que essa é uma capa de vídeo que eu criei aqui no próprio Galaxy Z Fold 5, o que é bem bacana, ó. Tem aqui também algumas fotos que eu faço lá pro trabalho, né? Mostrando aqui algumas linhas, ó. Então, galera, é muito top trabalhar com o Z Fold 5, ó. Tá vendo aqui? Mais uma foto aqui, tem mais essa aqui, tá? Tudo feito aqui através do Galaxy Z Fold 5. Tem algumas imagens que eu criei aqui no Galaxy Z Fold 4, né? O ano passado. Mas, galera, só pra vocês terem noção. Dá pra você criar aí muitas imagens. A maioria das capas dos meus vídeos estão aqui, ó. E essa daqui foi a última. Foi criada no Galaxy Z Fold 5 realmente, tá? Então, pra trabalhar com imagem no Canva é muito top, ó. Você tem todos os botões aqui, ó. Vou clicar aqui em cima. Você tem todos os botões aqui embaixo, né? O que te dá muito mais facilidade de encontrar a opção que você quer. No celular você tem que arrastar, 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 até chegar na opção que você deseja. Aqui não. A tela é muito mais ampla. Te dá muito mais opção e possibilidade pra você ser muito mais produtivo trabalhando com Canva no smartphone. Galera, só passando pra lembrar, tá? Que eu vou deixar na descrição links pro Z Fold 5, Z Fold 4, Z Fold 3, Z Fold 2. Todos separados pela nossa equipe aqui de promoções, tá? Às vezes vai ter uma promoção aqui que você não encontra em nenhum lugar na internet. Pois as próprias lojas mandam pra gente e a gente disponibiliza o link aí pra vocês. Então, se liga, comprando pelo link da descrição. possa ser que você tenha aí o melhor preço do Brasil, beleza? Então, bora dar continuidade aqui com o vídeo do Z Fold 5 e a sua produtividade. Já que falamos de imagens, vamos falar agora do que, galera? De edição de vídeos. E o mais famoso editor de vídeos pra smartphones é o CapCut, né? Então aqui, ó, eu já mostro pra vocês já com toda tranquilidade. Eu já fiz um vídeo lá no meu Instagram, né, falando da produtividade do Galaxy Z Fold 5. E todo esse vídeo, ó, pra vocês verem que não é mentira, foi editado aqui, tá? Eu fiz o vídeo do Z Fold 5, porém a edição do vídeo foi feita aqui dentro do Z Fold 5. O que é fantástico, galera. Como eu disse, ó, você tem todos os botões aqui pra clicar a qualquer momento sem ficar arrastando pra lá e pra cá, tá? E isso faz com que o smartphone, cara, te dá muito mais possibilidade de economia de tempo, produtividade. Galera, é top demais. E realmente, ó, editar vídeos aqui do CapCut no Galaxy Z Fold 5 faz toda a diferença. Realmente é um smartphone imbatível quando falamos de produtividade, tá? Outra coisa que eu não mostrei pra vocês é que ele tem aqui, ó, essa barra aqui que lembra muito a barra de tarefas do Windows, né? Então, aqui você tem um botãozinho que parece o botão iniciar do Windows e aí você consegue visualizar os aplicativos. Além disso, você consegue abrir outros aplicativos aqui, galera. Ó, como eu abri aqui, vou abrir agora aqui uma planilha, ó. Ó, ele separou a tela em dois aplicativos. Eu quero, posso ter mais possibilidades, Bob? Pode. Eu vou abrir agora aqui, ó, o editor de vídeos, ó. E vou abrir aqui embaixo. Dois aplicativos aqui embaixo e um aqui em cima. Como que eu posso utilizar isso? Eu posso abrir aqui o WhatsApp, pegar o número do Pix, já fazer o Pix pra pessoa aqui, é, do outro lado, na outra tela. Galera, são muitas possibilidades. Eu posso ir trabalhando com o meu roteiro aqui, gravando o meu áudio aqui e já editando o meu vídeo aqui em cima. São muitas possibilidades que podem ser feitas. Isso vai depender do seu uso e pra que você precisa de uma tela desse tamanho. Aqui eu só tô demonstrando algumas dessas possibilidades, mas vocês podem ver que são muitas, beleza? Agora imagina que você é criador de conteúdo ou simplesmente é aquelas pessoas que adoram assistir redes de vídeos curtos na internet, né? Eu vou abrir uma rede de vídeo curto aqui pra vocês. Deixa eu diminuir. Agora imagina a possibilidade de você assistir os vídeos de um lado e já ler os comentários do outro sem sair do vídeo. Cara, isso é fantástico. Economia de tempo. É muito ruim quando você tá num vídeo. Aí, ah, deixa eu ver o que tem nos comentários. Saiu do vídeo. Aí você volta pro vídeo pra tentar... Não, é chato, cara. Aqui não. Você já tem os dois ao mesmo tempo podendo... Se você é criador de conteúdo, você sabe do que eu tô falando, né? Você consegue responder ali os seus inscritos enquanto você visualiza o vídeo. Ou se você é simplesmente uma pessoa que gosta de assistir vídeo e tá comentando ali em todos os vídeos, cara, também é muito legal porque você já consegue ver a opinião das pessoas, saber o que que elas estão falando sobre aquele vídeo. Cara, isso daqui também é muito produtivo. Ah, Bob, mas você só falou coisas aí pra quem é criador de conteúdo, pra quem trabalha aí com Word, com Excel. Galera, se você é da turma do gamer, você vai ver que também a produtividade está presente aqui no Galaxy Fold 5. Eu vou deixar alguns jogos passando aí e vocês vão ver, né, que as possibilidades de jogar e não ter nenhuma interferência na frente da tela é gigantesca. Outra coisa bacana, nem todos os aplicativos, tá, tem suporte a essa super tela da Samsung, tá? Porque é uma tela numa proporção diferentona, porém, tá, de forma nativa dentro do sistema aqui da Samsung, ela consegue forçar esses aplicativos a rodarem com tela cheia, como é o caso dos jogos que vocês estão visualizando aí, galera. Teve alguns que fica com aquelas faixas pretas em cima, porém, o software da Samsung já consegue forçar e deixar ele rodando na tela toda. Agora, me diz aí se você é gamer, se você gosta de jogar no smartphone com essa tela aqui e imagina o estrago que você vai fazer com os seus inimigos. Cara, comenta aqui se você joga no seu smartphone e se você acha que sua produtividade seria muito melhor utilizando uma telona dessa aqui, como a do Galaxy Fold 5. E por fim, galera, vou finalizando o vídeo por aqui com a última dica, tá? Vocês sabem que o Galaxy Fold 5, ele é compatível com a S-Pen. Se você não sabe o que a S-Pen é a famosa canetinha da Samsung, né? Mas é toda a S-Pen que funciona nele? Não, galera. Por ele ter essa tela aqui mais sensível, né, a Samsung fabrica a S-Pen específica pra esse tipo de tela, né, pra que você não cause aí danos à sua tela. Então, galera, quando falamos de S-Pen, canetinha, vocês lembram o quê? As pessoas que desenham no smartphone, né? E, galera, as possibilidades de desenhos é enorme. Tanto que a Samsung tem um aplicativo aqui, ó, chamado PenUp, tá? Que aqui já dá pra vocês terem noção de como as pessoas desenham com a S-Pen, galera. São inúmeros desenhos, ó, de pessoas que realmente criam, né, com a S-Pen. E, galera, eu já conheci pessoas, eu já fui em evento da Samsung, né, que lá tinha vários artistas e os caras desenham muito com essa canetinha, tá? Então, se você é dessa pessoa, você é designer gráfico, você trabalha com caricatura, galera, o Galaxy Fold 5 pode ser o smartphone ideal pra você. Por quê? Cara, tudo isso por conta da possibilidade. Aqui, ó, eu tô usando ele como smartphone. Quero trabalhar desenhando, eu abro ele e aqui ele vira realmente uma ferramenta poderosa pra esse público-alvo. Show de bola, não é verdade? Lembrando, galera, que eu vou deixar links na descrição pra quem quiser adquirir um Galaxy Z Fold 5, Z Fold 4 ou Z Fold 3. Todos separados pela nossa equipe aqui de promoções. E nos vemos no próximo vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho, senão o YouTube não te entrega mais nada aqui deste canal. E nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço do Bob, quem todos com Deus se cuidem. Falou-se e até a próxima! Tchau, tchau!